Vamos às mensagens do telespectador. Dá tempo? Dá tempo? Boa tarde, Nico. Querei mostrar o meu pequeno Noah. Olha a alegria em pessoa aí, ó. Meu verdadeiro amor. Manda beijo, um abraço pra vocês e um ótimo Natal. Alana Cardoso e o Noah. Ó, beijo pra Alana. Beijo pro Noah. Olha que alegria dessa criança. Próxima. Boa tarde, meu amigo Nico. Sou o Williams. Do Jardim Alvorada. Gosto de ver seu programa todos os dias. Sou seu fã. Feliz Natal pra você. Todos do programa. Williams Vieira. Valeu, fi. Tamo junto. Um Feliz Natal pra você também aí. Vamos que vamos. Vai ter balanço geral vivasso. Na segunda-feira, 25. Aqui não para não, fi. Balança Jardim Alvorada. Próxima. Aí tá vendo a família aqui, ó. E eu junto, ó. Olha que foto. Que homem. Que moço bonito, né? Que terno alinhado, né? Ó. Oi, Nico. Aqui é o Elcio do bairro Vila Isa. Fala, Elcio. Elcio Vilaça. Tamo junto. Quero parabenizar você e sua equipe pelo excelente trabalho que tem realizado. Com muita responsabilidade e profissionalismo. Seu programa é nota mil. Ô, Elcio. Beijo no seu coração. Obrigado, viu? Por me deixar entrar na sua casa e fazer parte da sua família. Por isso que eu digo aqui, nós somos uma família, né? É, eu sempre falo. Tchau, família. Próxima. Oi, Nico. Manda um abraço pro meu amorzinho. A Marli Rangel. Charles Gomes. Aí, Marli. Você tá que tá, hein? Vamos fazer uma homenagem pra você aí, ó. Próxima. Também é bom. Isso aqui é muito bom. Ó o Walter, que falava... O Walter que falava que era meu amigo. Boa tarde, Nico. Temos que marcar um churrasco pra comer uma picanha. Aí sim, voltou a ser amigo. É só marcar. Que dia que a gente tá disponível? Todos os dias. É. Estamos juntos e sempre ligadinhos no BG. O melhor telejornal e a melhor emissora. Um abraço pra toda a equipe. Walter do bairro Morado do Vale GV. Ô, Walter, marca essa picanha aí. Vou levar o Nike e o Lamonier. Podia ser antes do ano novo, né? É, o quanto antes, Walter. Próxima. Nico, manda os parabéns pra minha esposa, Elane Cristina. Hoje o dia é todo dela. Elane, um beijo pra você. E um beijo no Joãozinho. Saudades de você, Joãozinho. Viva a rua, boa sorte. Olá, Nico. Meu nome é Thaís e moro no bairro Jardim P. Sábado, meu filho Benjamin completou cinco anos e ele é apaixonado com os garis. Manda um abraço pra ele. Ele agradece essa equipe incrível que tornou o dia do meu filho ainda melhor. Abraço, Nico. Você é seu Nota 1000. Um beijo para o filhão dela, né? É o lá do IP. É o Benjamin. E pra todos os garis, né? Belíssima homenagem. Show de bola.